Opaxa! Aqui é mais complicado, hein, galerinha? Opaxa, 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 opaxa. Opaxa, 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 opaxa. Opaxa, 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 opaxa. Opaxa, 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 opaxa. Opaxa, 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 opaxa. Opaxa, opaxa, opaxa. a gente já passou já a gente já e eu vou até o fim advânia eu vou até o fim advânia e apesar que eu digo não apesar que aqui ó é só isso é só tem esse um trechinho aqui o resto do lado é da ponte de madura e olha só eu ganho lá a inclinação galerinha A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito obrigado mesmo. Vamos lá. 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 Música 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 porque só nessa estrada aqui mas a gente sabe aqui em acho que ali ó a luta interditado ali também ah meu Deus do céu agora agora que o bicho pega vamos ver né é um só vai querer morir demais e vai que a gente passa aqui galaninha e ninguém põe o tanto pra dizer não quero embora quando eu sou a saudade do mundo sou o coração ainda tem Volta comigo bebê, volta comigo bebê, eu pedi voltar pra você, tem como voltar pra você E aí O que é isso? O que é isso? Tem o Ed Game, tem o Mario Game e tem também o Jânio, o Jânio Lobo Gamer. O Jânio Lobo Gamer, tem o Jânio Lobo Gamer. O Jânio Lobo Gamer, tem o Jânio Lobo Gamer. Beleza, Mario, sem problema, meu amigão. Sem problema, sem problema não, rapaz. O Jânio Lobo Gamer, tem o Jânio Lobo Gamer. O Jânio Lobo Gamer, tem o Jânio Lobo Gamer. O Jânio Lobo Gamer, tem o Jânio Lobo Gamer. O Jânio Lobo Gamer. Olha aí, Mario. Aí, galera, a espinha aí, ó. Eu preparei hoje, hein. depois que eu terminei minha live lá eu já fui logo preparar ela em fazer lá ver pra vocês aí aí você já resolveu nem mario aí também logo a beleza e bom que você já resolveu já nome isso é o mar isso mesmo o flamengo e são paulo aí E aí é E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. O amor 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 e aí a nova reações aí ó as novas reações aí me dá um abraço e se as novas reações que tá aparecendo aí interessante aí não daria a chama que chama mario chama que chamem quando tem aquela blusinha lá no meio de banho e o mario sabe aquela blusinha só que é simplesinho e aí e aí e aí a a aí o o o É tudo banheiro e faz o meu chuveiro Conta a sua cama, a gente faz amor Quando a minha vontade se desabate Se sentivamente o melhor da gente E o céu é que eu vou Como o salão da sala, a gente faz amor É tudo banheiro e a gente faz amor A gente faz amor, a gente faz amor 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 Obrigado por assistir! ... ... ... ... ... Quem quiser tirar o Print aí, galera Tá liberado, hein? Então vamos aí no Sprint Tchau, tchau.